Guardiões da Galáxia Vol. 3, já teve os especialistas, os críticos que já assistiram ao filme, porém nem muitos puderam dar informações de spoilers porque eles estão dentro do embargo, mas colocaram ali algumas informações do que eles acharam do filme. Mas não é nesse ponto que eu quero entrar aqui com vocês, porque todos eles foram bem positivos e todos eles gostaram do filme que viram. Mas eu quero falar sobre um personagem específico. Eu sou o Vayner, vocês estão no canal Vaynerd, e que personagem é esse que eu falo aqui pra vocês? Que esse personagem mesmo eu esperava ver muito mais, e eu esperava mesmo desse personagem no filme do Guardiões da Galáxia, que é o Adam Warlock. Mas antes de entrar em detalhes aqui, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra receber as notificações e por favor já desce o like aí pra ajudar o nosso canal. É tudo de graça e você ajuda demais o nosso canal com sua inscrição, com seu like. E aí, o que aconteceu com o Adam Warlock? Desde o final lá do Guardiões da Galáxia Vol. 2, que deu a entender que iríamos ver o Adam Warlock, é uma coisa que ficou no hype dos fãs do Guardiões da Galáxia. Eu mesmo, pra mim, um dos melhores filmes do UCM, pra mim, tirando Guerra Infinita e Os Vingadores, é o primeiro filme do Guardiões da Galáxia. E no segundo, deu esse cliffhanger de que iríamos ver esse personagem tão poderoso dentro do UCM. E por que eu quero tocar nesse assunto? Porque muitos desses críticos ou insiders que já assistiram ao filme, tiveram suas primeiras impressões, falaram, sim, muito bem no filme, que o James Gunn fechou com chave de ouro essa trilogia do Guardiões da Galáxia. Eu não vou citar todos aqui, porque é uma grande, mas sim, uma grande maioria fala isso. Só que muitos deles, eles falam do Adam Warlock, que eles queriam ver ele em mais tempo de tela. Eu queria ver mais do personagem, e isso até me chateou um pouco, porque é um dos personagens que eu queria também ver bastante. Ver o ator Will Porter, trabalhar bem ali, porque ele estudou, ele trabalhou pra esse personagem. E um desses críticos colocou que ele não tem nem 10 minutos de tela no total. Isso já é meio vergonhoso pra você colocar o Adam Warlock em 10 minutos no filme de 2 horas, mais de 2 horas, é muito pouca coisa. Teve um roteiro vazado que eu soltei aqui no canal referente ao filme dos Guardiões da Galáxia Vol. 3, se você não olhou lá o vídeo, eu vou colocar o link na descrição aqui pra você ir dar uma olhada lá, porque lá nesse roteiro vazado que saiu na época, lá no Reddit, também não podemos levar muito em consideração as coisas que acabam vazando lá no Reddit, né pessoal? Mas aqui, por enquanto, parece que está acontecendo. Ele meio que vai se tornar um dos membros dos Guardiões da Galáxia no final do filme. E parece que é isso que vai acontecendo. Ninguém falou ali, nenhuma dessas pessoas tiveram as suas primeiras impressões, mas você lendo uma ou outra dá esse entendimento. E eu fico curioso pra ver se realmente isso daí vai acontecer. E será que realmente é só 10 minutos de tela que vão dar pra esse personagem super poderoso mesmo do CM? É meio que você meio descartar esse personagem e só colocar em 10 minutos. Mas olha só, dá uma olhada aí no que as pessoas disseram referente sobre... A participação do Adam Warlock no filme do Guardiões da Galáxia Vol. 3. Ian Sandwell. Guardiões 3 é um final brilhante para uma trilogia brilhante. É muito engraçado e emocionante, todo mundo tem seu momento de destaque. O Warlock é uma ótima adição, mas o foco está justamente em contar um final satisfatório para os Guardiões. Vão sentir falta deles. Maxine Kow. Guardiões 3 é o melhor da trilogia, o mais comovente, mas também o mais sério. O humor está lá e vai bem, mas o tom mudou. As lutas são brutais e o CGI é limpo. Fora isso, Adam Warlock é decepcionante. Chukwe D. U.G., como o atual evolucionário, é ótimo. Guardiões da Galáxia Vol. 3. É o meu favorito da trilogia. Humor dominado, cada personagem brilha sozinho para evoluir em equipe. As participações especiais dos amigos de James Gunn são engraçadas e o único, porém, é Adam Warlock. Mas esse é o primeiro filme. Resumindo, o melhor da Marvel em tempos. Você vê, parece que teve gente que se decepcionou realmente. Eu creio por conta daquele cliffhanger que dá ali no final do Guardiões da Galáxia Vol. 2, porque parece que ele queria entrar como um grande vilão nesse filme, dessa sequência, né, que ele ia fechar a trilogia. E você só dá 10 minutos de tela para um personagem desse. Gente, é muito pouco. Mas assim que sair o filme no cinema e assim que der também, assim que der eu falo isso daqui. Se der, eu vou lá, assisto o filme e faço uma crítica aqui para vocês. Porque está saindo muito filme, não dá para acompanhar todos, ninguém me chama para a cabine de prensa, nada. Eu tenho que pôr do bolso, então pesa um pouco aqui também para o canal. Então vamos ver, eu tenho alguns filmes aí que eu quero assistir e trazer a crítica aqui para vocês. E esse filme é um deles, Guardiões da Galáxia Vol. 3, e vê se realmente descartaram dessa forma o personagem do Adam Warlock. Então não esquece já de inscrever aqui no canal, dar o joinha aí para ajudar o nosso crescimento, e também compartilha com seus amigos que gostam do conteúdo nerd. Eu agradeço mesmo, um abraço por ter ficado até aqui, e te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho